Sonora com o prefeito Fernando Naya, de Rio Tinto. Prefeito, e essa decisão coletiva de deixar o PSB, por qual motivo? Bom, primeiro porque nós estamos, de uma forma até irônica, deixando o partido para continuar no projeto. Projeto que foi vencedor na Paraíba, com mais de 58% da população da Paraíba inteira, e nós estamos poesos com esse projeto e não vamos arredar o pé por entender que está sendo o melhor para toda a Paraíba. Temos o apoio ao governador João Azevedo de forma incondicional, isso já foi decidido por mim já atrás, já no dia 31 de agosto do ano passado, e já sairia do PSB. Então estamos dando esse passo junto com 22 companheiros do PSB, nesse momento, aqui muito bem representados, e vamos seguir em frente com esse projeto que está dando certo para a Paraíba, e por não aceitarmos a forma como foi feita essa questão do PSB no ano passado. Então estamos firmes, junto com nossa equipe, com nossos prefeitos, vários prefeitos do Vale do Mamoab, estão tomando também essa decisão junto conosco. O partido definido de filiação será o do governador? Nós temos vários companheiros que aderiram ao nosso projeto, nós temos deputados que agora estão mandando muitos recursos para a cidade, e eu preciso dialogar mais ainda com nossos companheiros do PSB antigos, como o Ronaldo Babosa, mas sob o comando do governador João Azevedo, para tomar essa decisão no tempo certo e da forma correta para o bem do meu município, que a nossa grande prioridade é Rio Tinto, e esse passo nós vamos dar um pouco mais adiante. Mas sempre dizendo que estamos de forma... Senhora com o prefeito Chico Mendes e São José de Piranhas. Prefeito, por que essa decisão de deixar o PSB, essa decisão em conjunto? Olha, na política não existe espaço vazio, e nem mandatário ou político em cima de muro. Quando do início da divisão do PSB, das divergências internas, particularmente eu fui um dos primeiros que assumi uma posição com o governador João Azevedo. Porque não dá para você ficar em cima de um muro. Você tem responsabilidade com a população da Paraíba, com a população do seu município, e com a política, a boa política. Por isso hoje, aqui simbolicamente, esses prefeitos fazem a desfiliação, claro, para que, no meu caso, quem for para a reeleição, já organize a sua filiação no novo partido. Já tem um novo partido, prefeito? Esperando o governador anunciar. Então todos seguem essa mesma linha, ou cada um vai ficar na sua opção? Posso falar pelo sertão, né? O prefeito Gervásio Gomes, Bernardo Batista, o prefeito Tayroni, Chico Mendes e outros companheiros, obviamente, vão seguir sim. Sonora com o prefeito Guilherme Madruga, de Cuitegi. Prefeito, uma decisão tomada agora há pouco, né, de desfiliação coletiva de 22 prefeitos aqui da Paraíba. Qual a definição? O que o senhor acredita, como é que vai ser daqui para frente, sobre essa nova filiação no novo partido? Na realidade, a gente ainda está estudando novos partidos, né? Vamos esperar o governador se definir, assim, vamos aguardar algumas coisas. Mas a decisão de sair do nosso partido não é fácil, pelo menos para mim, não é fácil mais de 10 anos nesse partido, mas a gente tem que pensar na nossa cidade, na Paraíba, num projeto que a gente vem encabeçando já há muito tempo. E o melhor para a Paraíba, com certeza, é continuar esse trabalho bacana, nesse projeto bacana que fez tanto bem a Paraíba e está fazendo com o Vão Azevedo. Então, tenho certeza que todos os 22 prefeitos, assim como eu, têm essa responsabilidade com a sua cidade e com a Paraíba. Qual foi o principal motivo que fez o senhor deixar o PSB? Na realidade, nós temos um pleito que se avizinha das nossas cidades e, na minha cidade, por exemplo, a gente tem que definir. Nós temos que ter segurança partidária na direção do partido. E aí, é interessante que a gente busque um partido que a gente tenha uma ligação direta com o presidente, com as pessoas que fazem parte da direção. Então, o meu motivo principal é justamente esse. Sonora com o prefeito Paulo Dália, de Juripiranga. Prefeito, é uma decisão tomada em conjunto. Qual foi o motivo que levou vocês todos a deixarem o PSB? Uma decisão de forma colegiada, porque nós seguimos um projeto que nós acreditamos, quando elegemos o governador João Azevedo, quando também reelegemos o governador Ricardo Coutinho, porque nós entendemos que esse projeto é o Mundial para Paraíba. E hoje nós seguimos com o governador João Azevedo, porque nós entendemos que ele está representando e está colocando em prática um projeto que nós entendemos que é o Mundial para Paraíba. Então, nós, prefeitos do Vale do Paraíba, também de forma colegiada do PSB, decidimos tomar essa decisão, seguindo o nosso governador João Azevedo. Então, o partido deve ser mesmo o partido que o governador definir? Olha, a gente vai conversar com todos os colegas prefeitos do Vale, mas colocamos, sim, o apoio ao governador João Azevedo.